Olá malta, seja-me vindo para mais um Road Talk, quem já é cliente habitual aqui do nosso estabelecimento já sabe como é que funciona, quem não é eu passo a explicar. Este tema que eu faço é basicamente para responder à pergunta mais votada nos comentários e funciona da seguinte maneira, o comentário com mais likes neste vídeo e com mais respostas esse comentário vai ser o tema que eu abordo no próximo Road Talk. Então e no último vídeo o comentário mais vezes comentado e com mais likes foi o do André Lourenço e pergunta quais as principais modificações a fazer num carro para aumentar a sua performance. Ora, esta pergunta eu já tinha respondido mais ou menos num outro vídeo, mas vamos aqui fazer mais um pontozinho extra. Vou partir do princípio que o André já tem uma boa suspensão, bons pneus e boa travagem, que isso também são pontos de performance do carro, não é só potência. Travagem, suspensão, bons pneus, faz parte e sim é a real performance do carro, que é curvar, atravar, em reprises, etc. Isso é muito fixe, não é só andar para a frente e já está. Partindo do pressuposto que já tem essas modificações, eu, na minha opinião, repito, eu dou sempre a minha opinião, pode haver opiniões diferentes, mas se vocês perguntam a mim, eu dou a minha. Vou partir do princípio que é comum a todos os carros que são as restrições, ou seja, vou eleger três principais modificações que vai abranger para aí 90% dos carros, sejam carros, motores, sejam eles turbo, compressor, atmosféricos, diesel, pá, o que quer que seja. São as restrições, ou seja, então as principais modificações a fazer seriam ao nível de admissão, que elas vêm bastante restritas de origem, pelo ruído, para ser mais económico, etc. Tem muitas caixas de ressonância, o que vai prejudicar a performance. Se vocês conseguirem colocar a admissão o mais direto possível à rua melhor, aumentar ligeiramente a dimensão também é porrer e meter um filtro menos restrito, impecável. Não aquele cónico em cima dos coletores de escape para apanhar a ar quente, mas sim uma admissão, por exemplo, de caixa. Às vezes, ou na maioria das vezes, uma admissão de caixa é mais eficiente que os chamados filtros cónicos. Uma admissão de caixa com uma puxada ao para-choques, abrindo ligeiramente a dimensão, fica perfeito, o carro fica com uma performance mais elevada. Depois passamos para o escape. Eles também de origem vêm muito restritos. Se quiserem manter as especificações de origem, podem optar por catalisadores de alta performance, linhas de escape de alta performance que existem homologadas para vários modelos. Se não quiserem, se quiserem ser uns foras da lei, já sabem, é catalisador fora, aumentar a dimensão do escape, panela do meio fora, panela final de alta performance e aconselhava a só usarem este tipo de escapos em recintes fechados. Porque no dia-a-dia, olha a polícia, olha o ruído, cuidado e olha as multas. Depois, melhorando a admissão, melhorando o escape, a terceira coisa a fazer seria a gestão eletrónica. Metemos mais ar, metemos mais saída. A eletrónica original, por vezes, adapta-se, depende dos carros. Há carros que fazem adaptações automáticas, mais estes carros novos, mas a maior parte não faz. Traz ali uma margem que é possível melhorar isso, mas nada melhor como melhorou a admissão, melhorou o escape, banco potência. Medir, afinar, ajustar a eletrónica, mais gasolina, menos gasolina, se for o VTEC, ajustar o VTEC, se for o turbo, pressões turbo, o que quer que seja, se for o compressor, ver ali a melhor poli, puxar também mais ar, ajustar novamente a eletrónica, vocês estão a perceber a ideia. Afinar sempre o carro para o que estão a fazer, não é? Chegar, meter, meter, meter e a afinação é sempre a mesma, é o chip do vizinho. Pá, melhorou a admissão, melhorou o escape, banco de potência, programação, testar, medir, pá, aumentou cavalos, o carro está fixe, impecável, está bom? Não desce. Pronto, esta foi a minha sugestão, estas são as minhas 3 coisas que eu diria que são comuns aos mais de 90% dos carros, se calhar, todos eles vêm muito restritos de origem e os próprios motores fariam mais potência se não viessem tão fechados. É o que eu acho, é a minha opinião, vale o que vale, se não valer nada, fechem o vídeo, se valer, usem para o vosso bom benefício, para o dia a dia, para o que quer que seja. Está malta, já sabem, comentário com mais likes e com mais respostas a esse comentário é o tema que eu abordo no próximo vídeo. Não precisa necessariamente ter a ver com carros, pode ser política, pode ser a sociedade, pode ser o que quiser, a gente estamos aqui para tentar tirar algumas dúvidas e eu próprio aprender convosco nos comentários porque depois eu vou ler tudo, ou quase tudo. Está malta? Já sabem, fiquem bem? CÁS! CÁS!